Vamos para mais um combate de MMA amador, ao vivo diretamente do YouTube, categoria até 66 quilos. Convidamos o atleta da academia, Tim Crispim, da cidade de Curvelo, Alexandre Siqueira. Fica parado, não se mexe. Brasiliano, fecha o olho, não se mexe. Brasiliano, fecha o olho. 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 Vamos! Vamos! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí